Tava no plantão Todo trajado de peça de bicho na pista de rádio na mão Ela dá condição Sabe que eu sou envolvido e patropela desce jogando bundão Dez e passa a visão Que ela fica encantada com meu estilo de vilão E ela vai no chão Vem pra fave, bala e logo desce com bundão Dez e passa a visão Que ela fica encantada com meu estilo de vilão E ela vai no chão Vem pra fave, bala e logo desce com bundão Dez e passa a visão Que ela fica encantada com meu estilo de vilão E ela vai no chão Vem pra fave, bala e logo desce com bundão Dez e passa a visão Que ela fica encantada com meu estilo de vilão E ela vai no chão Vem pra fave, bala e logo desce com bundão Saticamente falando eu não vou desperdiçar mais palavras Quero que esse mundo se foda Pra viver como eu quero eu conquisto na raça Qual o preço que se paga Pra viver disso vindo da quebrada Cara de mal e com os olhos profundos de tanto virar essas tal madrugada Remuneração, papo de milhão Resgata o nardinho e o guzinho que tá na contenção Fave, bala, patrocina toda sua diversão Vem que é comemoração Para de frescura e chama o code de putão O que eu vou dizer, pode te alucinar Vendendo da reveria, bem fácil te impressionar Na vida basta aprender, que nem sempre vai ganhar Deixa tudo acontecer e vamos pro particular As coisas que eu vou dizer, pode te alucinar Nem tudo é um mar de rosa e olha onde eu vim parar Canto pra sobreviver, deixo a vida me levar Revolucionando o funk, pondo as puta pra sentar BH é quem? BH é nóis, pô Claro que é nóis, pô DJ Nardinho Agora o code shake vai mandar pra ti Aí, Nardinho, nada É um homem DJ Gozin Bata music Bata music Essa é a união dos amigos Ah, 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 ah Ah, ah, ah